Uau! A gente vai ficar aqui. Nossa, essa casa é muito bonita. Ai, eu adorei. Dois andares. Nossa, que incrível. E aí, minha filha, gostou? Ai, pai, eu amei essa casa. Tá encantada? Eu tô, mãe, muito. Agora para de admirar e vem nos ajudar. Não, não, calma. Eu quero ficar admirando. É muita boniteza. Ai, que incrível. Será que eu tenho meu próprio quarto? Acho que sim, né? Com certeza. Vem logo, Bárbara. Nos ajude. Ai, pai, você consegue pegar sozinho? Nos ajude. Suas coisas também estão aqui. Ai, tá. Lá vai eu me ajudar. Não queria, mas vamos. Vamos, filha, vamos. Já tá acabando. Vou só um pouquinho. Pronto, mãe. Eu vou ajudar, tá vendo? Tô ajudando. Uau! Tem até piscina. Hum, que incrível. Nossa, eu adorei isso daqui. Nós já tem tudo isso? É, pra você ver, né, minha filha. Muita coisa. É, muita coisa, realmente. Pronto, esse aqui é o último. Esse é o último? Ai, então não precisa voltar. Meu Deus do céu, gente. Tem muita coisa pra arrumar. Ah, aqui é a cozinha. Aqui é o quê? Banhada? Essa casa aqui, ela já vem com os móveis, né? Com tudo que eu comprei. Sim. Então é só a parte das decorações mesmo. É, só algumas coisinhas, né? Percebi. Não, muitas coisas. Percebi, mãe, que aqui já vem um monte de coisa. Olha, já vem com a cama, tudo mais. Filha, e é o seu quarto? Esse daqui é meu quarto? É. Hum, gostei dele. Decorar, né, filha? Decorar. Eu vou decorar, mãe. Ele tá muito branco e azul. Não gostei muito, não. Eu tenho que decorar melhor. Mas depois a gente pinta. Deixa azul, né, filha? Porque vai ter muita coisa. Não, não. A cor eu gostei. Eu só quero decorar algumas coisinhas a mais. É. Mas, ó, toma cuidado aí, tá? Ai, passei, passei. Vamos derrubar. Ó, que sala. Bonito, né? Oxe, o que que é isso? Lugando. Meu Deus do céu. Mãe, isso daqui é um escorregador pra descer na piscina? Você ainda não viu, né, tudo, a casa. Não. É, filha, mas não entra ainda não. Ó, tem como, ó. Trancar. Trancar aí pra você ver. Que bonito. Trancar? Como assim, mãe? Tem como fechar isso daqui? Filha, não fica em cima, filha. Uau. Mãe, mas subindo. Tá fechado. Mesmo assim, né? Esse negócio de subir, não. Uau. Bonito, né? Eu amei isso daqui, mãe. Ó o quarto do teu pai. Vem cá. Hum, deixa eu ver. Ai, vem cá, vem cá. Ai, eu tô ansiosa. PCzinho. Ó, já quero, hein? Uau. Esse é o quarto de vocês? Ah, não, mãe. Eu podia ficar nesse quarto, né? Não, não reclama. Que tem um quarto só pra você. Ai, e aqui? Por que que aqui não tá abrindo? Porque tá trancado, filha. Hum, então depois abre, né? É. É uma sacada. Que chique. Mãe, eu vou viver no quarto de vocês, tá? Não, vai viver no teu. Ai, mãe. Que que é isso? Vamos arrumar. É, gente, antes de ajudar vocês, eu vou lá fora rapidinho. Tá bom, filha. Muita coisa que eles colocaram aqui. Ai, eu gostei. Deixa eu ver a vizinhança. Hum, é. As casas são bonitas. Será que tem alguém aqui pra mim amigar? Ou será que são já adultos, né? E rancorosos. Sei lá, né? Nunca se sabe. É. Quem sabe, né? Eu posso amigar com alguém. Vai ser muito legal. Hum, olha ali. Oxe, quem é que é uma menina ali? Eu vi ela saindo dessa casa roxa. Será que ela é uma vizinha minha? Será que ela mora aqui? Com certeza. Deixa eu tentar falar um oi pra ela. É, oi. Tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Eu sou a sua nova vizinha. Meu nome é Bárbara. Prazer. Como é seu nome? É, prazer. Eu sou Carol. Carol. Hum, que legal. Você mora aqui nessa casa roxa? Uhum. Ah, que legal. Olha, eu moro aqui nessa casa azul. Eu sou nova aqui nesse bairro. Legal, mais uma criança no bairro. Tirando eu, só tem adultos aqui. Sério? Então, nós duas vamos ser as únicas crianças daqui? Sim, é só nós duas mesmo. Hum, que loucura. Entendi, entendi, Carol. Eu já tô indo pra minha casa, tá? Ai, meu Deus. Cadê a Bárbara, hein? Nossa, onde essa menina se meteu agora? Ela disse que ia sair e gritou. Eu não sei se foi bem isso que eu escutei. Ah, ela tá ali. Oxe, com quem é que ela tá fazendo amizade? Pera aí. Essa menina não é a Carol, que é a filha do Eduardo e da Jaqueline? Ai, meu Deus. Eu não acredito. A gente vem morar em frente a eles? Não é possível. Ô, Bárbara, vem, vem pra casa. É, pai, eu já tô indo, tá? Rapidinho. Já, já eu vou. Não, vem logo. Vem logo, você tem que ajudar a gente. Vem, vem. Melhor ser isso. O pai já tá te chamando. É, isso é verdade. Eu já tô indo então, tá? Tchau, tchau. Beijinho, beijos. Ai, ela é tão legal. Oi, pai, eu vou te ajudar. Olha, eu não quero você falando com aquela menina, tá? Ué, por quê? Depois eu te explico, tu só entra. Oxi, eu não entendi nada. Ué, o Maci não posso fazer amizade com essa menina. Ele nem conhece ela? Nem eu mesma conheço. Ué, meu pai falou que era pra mim ajudar, mas eles já cataram tudo. As caixas. Ué, ele pediu pra vir pra casa, pra ajudar a limpar, mas já tá tudo arrumado. Eles já guardaram as caixas todas. Ai, eu não entendi. Por que meu pai que não quer que eu seja amiga daquela menina? Ué, pois eu vou virar amiga dela sim. Só tem ela e eu aqui de crianças. Quem mais eu vou socializar aqui? Ai, ai. Olha, filha. É só eu não conversar com ela, tá? Pai, você pediu pra mim ajudar a limpar tudo aqui, mas as caixas já tá tudo guardadas. É, vai arrumar seu quarto. Vai arrumar seu quarto. Tá bom. Pronto. Armei tudo. Ai, que lindinho que isso daqui ficou. Eu não sei, né, se eu coloco essas luzes aqui ou eu deixo ali mesmo. Ai, meu pai conectou uns fiozinhos aqui também. Já ligou o computador. Ai, eu tô tão feliz. O quarto tá tão lindinho. Meu Deus, é sério que eles estão aqui? Ai, meu Deus. Que sorte que a gente teve, hein? Nossa, pelo amor de Deus. A gente quis morar logo, justamente, né, no lugar onde eles estão. Mas, ó, não vamos deixar nossa filha conversar com ela, não. É, não vamos deixar as duas se fazer amizade, não, porque, né, filha do Eduardo, não. Não quero isso não. Não tem como não. Nada disso. Certeza que é igual o pai e a mãe. É, quando crescer. Ai, minha filha vai, ó, se ferrar na mão dela. Ai, com certeza. Que nem a gente se ferrou, né, minha querida? Verdade. A gente não confia mais nesses dois, não. Exatamente. Mas, é isso, né, a gente conversa com a nossa filha, porque, assim, as duas estavam conversando, certeza que vão virar amigas. E a gente não quer isso, né? É, vira amiga de qualquer uma, mas menos dela. É, isso aí, isso aí. É, mas, depois a gente conversa com ela. É, isso. Ai, aquela menina, com certeza amanhã eu vou na casa dela conversar com ela, a gente vai ter uma amizade linda. E eu já vou pedir o número dela, né, e saber se ela joga. Dá pra gente jogar juntos também, ai, vai ser tão legal. Eu já voltei uma pessoa pra amigar. Porque na minha cidade antiga, né, ai, fazer o quê? Queria voltar pra minha cidade. Eu tinha tantos amigos, era tão legal. Mas agora nessa cidade aqui, ixi, eu vim pro bairro que só tem uma criança. Adultos não gostam muito de fazer amizade com crianças, né? É, é mais criança com criança, adulto com adulto. Então fazer o quê? É, é a vida. Por isso que eu quero fazer uma amizade linda com ela. Tomar um cafezinho agora. Oi pai, e aí? Bom dia. Bom dia, minha filha. Olha, depois que sua mãe, né, chegar aqui em casa, porque ela saiu pra comprar pão, eu e ela queremos conversar um pouquinho com você, tá? Hum, tá bom. Tudo bem. É, pai, então já que ainda não tem café, eu vou me arrumar, tá? E eu tenho que fazer uma coisinha muito importante. Uma coisa muito importante? É, depois eu te explico. Hum, eu não vou dizer que eu vou na minha vizinha. Porque, sei lá, ele ficou estranho quando eu conversei com ela. Oxe, ele nem conhece ela, pra saber se ela é legal ou não. Eu quero amigar com ela, né? Eu tenho que pedir o namoro dela, conhecer ela melhor, saber se ela joga. Ai, vai ser muito bom. Ai, tô prontíssima. Eu vou lá. É, pai, eu vou sair rapidinho, tá? Oxe, onde você vai? Volta aqui. Já vai, pai. Ai, eu tenho que correr pra casa dela. Ai, vamos ver se ela tá em casa primeiramente. Deixa eu tocar a campainha. Ai, como é o nome dela mesmo? Ah, Carol. Ô, Carol. Carol? Ué, será que ela não tá em casa? Ai, oi, Carol. Tudo bem? Oi, querida. Tudo bem? É, então, olha, assim, eu queria te fazer uma perguntinha. Você joga Roblox? Jogo. Ai, a gente podia jogar juntas. E outra coisa, me passa o seu número, pra gente conversar mais e mais. Passa, sim. Tá, pra gente conversar mais e mais? Uhum. Aí, deixa eu colocar o nome, Carol. E o meu você coloca a Bárbara, tá? Olha, eu já preciso ir, tá bom? A gente marca alguma coisa. Tchau, tchau. Tá bom, tchauzinho. Beijo. Beijo. Ai, ótimo. Agora sim. Se minha mãe vir falar alguma coisa, eu já tô sabendo, né? Talvez o que seja. Oi, pai. Voltei. Onde você foi? Eu fui pegar uma coisa lá fora. Hum, entendi. Ai, pronto. Olha, se meus pais perguntar alguma coisa, né? Por que que eu tô saindo? Com quem que eu tô saindo? Eu falo que eu fui sair sozinha, ué. Oxe, eu quero me divertir um pouco sozinha. Tem independência, né? O que se diz? Gente, eu tô saindo. Ah, você vai pra onde, filha? Eu vou... Vou sair um pouquinho por aí. Eu vou numa loja de jogos que tem aqui perto, que eu descobri. E eu vou na sorveteria também. Bárbara, você vai sair com ela, né? Com a Carol? Eu? Não, oxe, sai com a Carol. Claro que não, eu vou sair sozinha. Vai sim. Filha. Você não vai sair com ela? Você não sai sozinha, né? Você sabe muito bem disso. É... Ai, eu vou sair com uma amiga. Ué, não era sozinha? Ai, gente, para com isso que é interrogatório. Eu só tô saindo um pouquinho. Você não vai, tá? Se você quiser sair pra algum lugar, você espera a gente que a gente se arruma rapidinho e vai com você. Ai, quer saber? Eu não vou mais. Isso mesmo. Hum, ótimo. Ai, ai, viu? Ai, meu Deus do céu, que raiva. Nossa, eu não posso nem mais sair com a Carol. Ai, agora toda vez que eu for sair, meus pais vão vir juntos. Eu gosto de sair com meus pais, só que quando eu sair com a Carol, como que eu vou sair com a Carol sem meus pais saberem se eles vão estar comigo o tempo inteiro? Ai, ferrou. Ai, meu Deus. Você pegou pesado, hein? Ai, minha querida, precisa, né? Ser assim, fazer o quê? É. Vai treinar, vai? Uhum, é melhor. Olha, elas não podem ser amigas não, entendeu? Não tem essa não. É porque... E assim, a Carol, nossa, com certeza deve ser do mesmo tipo que os pais dela. É verdade, né? É, então, minha querida, isso é verdade. Vem comer. Hum, tô indo, gente, tô indo. E aí, você não quer sair mesmo não, Bárbara? A gente vai com você. Ai, não, eu queria fazer isso sozinha. Na verdade, você ia se encontrar com a Carol, né? E você sabe, a gente não quer você ser uma amiga dela. Por quê, gente? Vamos conversar sobre isso? Ou por que vocês decidiram que eu não posso falar com a Carol? O que vocês têm com ela? Ai, a gente teve umas intrigas com o pai dela, né? Com os pais dela. E assim, a gente não quer vocês se aproximando nem nada disso. Ué, mas a briga é entre vocês dois e os pais dela, não entre eu e a Carol. É, exatamente. Mas olha, assim, você não pode ser amiga dela não, porque ela deve ser que nem os pais dela. Não, ela é muito legal. Quando ela crescer vai ser a mesma coisa. Mas agora ela é criança. Todo mundo puxa os pais. Ai, gente, deixa eu ser amiga dela. Não! Filha, respeita a opinião da sua mãe. Se a gente tá dizendo que não, é não. É porque não. Ai, tá, tudo bem então. Eu vou pro meu quarto, não preciso comer essa comida. Vai comer sim! Vem, 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 vem! Tchau. Ai, deixa eu já trancar a porta. Será que a gente não tá fazendo errados com a nossa filha? Ela ficou muito triste. A gente não quer a nossa filha envolvida com essa família Walter, entendeu? Essa família Walter é umas pessoas ruins. É, nossa. Por que será que os pais da Bárbara não gostam de mim? E não querem eu ter amizade com ela? Ai, pera aí que eu vou perguntar. Nossa, ela falou que os pais delas e os meus tiveram um trigo alguns anos atrás. Nossa, mas eu e ela somos grandes amigas, a gente não vai ficar brigando. Nossa, será que vai chover? O tempo tá ficando escuro, né? Tá cheio de nuvens, tá ficando nublado. Ai, que horror. Só porque eu gosto do calor vai chover? Não é possível. Ai, mas eu tô tão chateada. Eu queria tanto ser amiga, né, da Carol. Imagina, a gente unida. A gente tava fazendo uma amizade tão linda. E aí, minha mãe e meu pai, só porque tiveram uma briga com os pais, né, da Carol, acha que pode ficar separando a gente. Ai, nossa. Eu tô tão triste. Agora com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou virar amiga? Nossa, na minha outra cidade eu tinha vários amigos. Era tão legal. Aqui eu só tenho a Carol. E, né, foi a única amizade que eu fiz. E aí, eles não querem deixar essa amiga? Eu fico tão chateada com isso. Eu queria tanto ser amiga dela. Fazer o quê, né? Filha, Bárbara. Bárbara, oi. Olha, então, eu e sua mãe a gente vai se arrumar e a gente vai ir lá no mercado. Você quer ir com a gente? Não, não quero ir com vocês. Podem ir sem mim. Tem certeza? Olha, se você quiser a gente compra algumas coisinhas pra você. Tem um salgadinho, também tem mousse, se você quiser, tem bolinho. Você quer ir, filha? Não, não quero. Salgadinho? Eu não quero. Tá bom. Eu vou ficar jogando aqui. É, então, tchau. Se precisa de alguma coisa, tá? Só não fica chateada não, tá? A gente fez isso pro seu bem. Aham, tá, pode ir. Ótimo. E fez isso pro meu bem. Impressionante como todos os pais sempre tem essa frase, né? Ai, ai, mas só faz bem pra eles. Porque pra mim e pros filhos não faz sentido nenhum. Bárbara! Não vai comer, não? Vem, sai do quarto. Vem, jantar, filha. Sai desse quarto, Bárbara. Ai, eu não tô com fome, não. Olha, você nem almoçou direito, entendeu? Você colocou duas colheres na boca, assim. Comeu um pouquinho e já saiu pro seu quarto. E tá aqui, né, até agora. Vamos jantar. Vai morrer de fome, é. Vai dormir sem comer. Vai pular mais uma refeição. Ai, eu só não quero, pai. Por favor, licença. Filha, vamos parar com esse drama todo? Vamos? Oxe, às vezes a vida não é como a gente quer. Ué, tem escolhas que a gente não pode decidir. É claro, né? Meus pais que tem que decidir por mim. Ah, eu tô indo então. Se quiser comer, a comida vai ficar lá e você esquentar no micro-ondas. Eu não vou querer. Ai, nossa. Pelo visto, eles não entendem isso. Eu não quero comer porque eu tô fazendo drama. E sim porque eu não tô com fome. Ai, tem que fazer isso também. É, filha, bom dia. Vamos tomar café. É, pai, eu tô estudando agora, tá? Se você me der licença, eu não vou querer o café da manhã, não. Ué, você não vai querer café? Vai pular mais essa refeição? Vai ficar o dia inteiro sem comer? É, pai, quando eu tiver com fome, eu faço um pão. Ou eu como mesmo. Pego um waffle, tomo um leite depois. Vamos tomar agora. Pai, agora eu tô dando uma estudada, tá? Se você puder me dar licença. Ai, meu Deus. Tem tanta coisa pra fazer. Eu não tenho tempo pra ficar tomando café da manhã, não. E aí, ela vai vir aqui comer ou não? Ai, ela não quer vir tomar café. Você acredita? Ai, meu Deus. Será que ela tá fazendo drama ou ela realmente não quer? Porque tá chateada. Não sei, ela não quer, eu acho. Olha, apesar que ela não tem, assim, amizade aqui, né? Ela não fez amizade com ninguém, só com aquela menina. É, isso é verdade. Tadinha, ela tá sem ninguém, né? Eu acho que ela deveria, pelo menos, conversar, sabe? Eu sei que a briga não foi com ela e sim com os pais dela. Mas a gente, pelo menos, poderia aceitar isso. É, querida, pensando bem, eu acho que dá pra elas ter amizade, né? Porque, assim, eu acho que essa Carol deve ser muito legal pra nossa filha ficar tão chateada. A nossa filha já não queria mudar de cidade. Aí, quando ela consegue fazer uma amizade aqui, a gente não deixa. Eu acho que não é legal mesmo, não. Quando a gente terminar de tomar café, a gente conversa com ela, pode ser? Pode, pode ser sim, querida. Vai ser bom, vai ser bom. Filha! Vem cá, a gente precisa conversar. O que que eles querem agora? Vem cá. Oi. Sente isso aqui. Olha, Bárbara, precisamos falar com você. Pode falar, pode falar. É, você fala, querida, eu falo. Pode falar, pode falar. Ótimo. Então, Bárbara, eu e a sua mãe, né? A gente tava conversando um pouquinho. Sim. E a gente decidiu que você pode ser amiga dessa Carol aí. É o quê? Gente, vocês tão falando sério mesmo? Eu posso ser amiga dela? É, você pode. É, a gente tava sendo um pouco infantil, né? É uma briga que foi há muito tempo atrás, entendeu? E a gente não pode ficar aguardando remorsos. E outra coisa, a gente brigou com os pais dela, não com ela, né? E assim, pelo visto, vocês criaram uma amizade muito bonita pra você ficar tão chateada assim. Ai, meu Deus. Gente, realmente, gente, é muito amiga. Ela é tão legal. E eu queria muito ser amiga dela mesmo. Nossa, muito obrigada de verdade, viu? Não, não tem que agradecer não, tá? É, agradeça a sua mãe, né? Ela que decidiu isso. Mãe, mãe, muito obrigada. De nada, meu anjo. Eu posso ir na casa da Carol? Pode, pode. Mãe, você não quer esperar um pouquinho, não? Vai que a Liz esteja tomando café da manhã. Ai, não importa, eu preciso falar com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, eu preciso muito conversar com a Carol. Eu tô tão feliz. Carol! Carol! Carol!